E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. CPI do board game dos apoiadores. Escolhi cinco apoiadores, eles mandaram o top 10 e a gente fez essa tier list pra analisar com carinho, com fofurice que só o Aftermath traz pras análises dos jogos, principalmente dos outros, né? E eu convidei o Eduardo Frippi do Jogado Histórica e o Davi Coelho, essa lenda da criação de conteúdo de board games no Brasil que fazia o bafo do dragão, depois fez o cigo coelho e deu aquela paradinha pra poder viver a vida normal, né? Enfim, aliás, pra ser pai, né? Que o coelho bombou, virou pai duas vezes durante a pandemia. Então, eles são meus convidados pra gente poder analisar o top 10 de cinco apoiadores do Aftermath. E por falar em apoiadores, você tem uma forma muito bacana de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG e escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, já atirou logo no grupo dos apoiadores e você vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz aqui no canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online maneiríssima, onde você vai comprar com toda tranquilidade no mundo. A Márcia vai embrulhar com todo carinho pra despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsirada que eu sorteio mensalmente pra quem aqui é apoiador do canal e ó, tá com uma coleção nova e bacana com três modelos de bolsa que cabem seus jogos no tamanho correto. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo forte, abraço, bota a máscara pra sair de casa. Tamo junto, valeu! Depois do Nemesis é o Obsession Hipster. Não sei nem o que significa isso. Não que é o Vital. O Obsession Hipster. Vai pro Hipster direto. É. O Mars tá no Brasil. É jogo... Tá no Brasil. É jogo... Merece estar no top 10. É jogo, né, do Vital Lacerda. Pra mim, mere... Ainda... Eu acho que com o tempo, ele pode até virar um top 10 eterno. Mas no momento, ele merece estar no top 10. Ele, pra mim, é o top 1 do Lacerda, inclusive. É? Ele virou o top 1 do Lacerda. Eu não joguei o O Mars, eu só joguei o Lisboa. Eu não tive a oportunidade de jogar o O Mars. Cara... Entendi. Inclusive, comparando apenas o tema, que o jogo não tem absolutamente nada a ver, ele aposenta o Terraforma e o Mars em jogo de Planeta Marte. Com o temático... Já ouvi falar isso. Já ouvi falar isso. Se você quiser tocar... Temática Marte, jogo O Mars, meu irmão. O Terraforma e Mars passa longe. Eu tô falando só de tema. O jogo não tem nada a ver um com o outro. Agora, vamos fazer um ranking de jogos de Marte, que tem vários. O Mars é, assim, é mais disparado o top 1. E como o jogo também, ele é excelente. E jogos do Vital Lacerda, top 1 também. Ó, o próximo, Paris. Paris. Da minha dupla preferida, Kramer e Rolfgang Kramer e Mikael Kisling. Sacou? Pra mim, é gosto, mas hoje não. Eu não vejo ele encorpado o suficiente pra ser um top 10. É um ótimo jogo, bom jogo, gosto bastante dele. Foi um dos melhores jogos que eu joguei recentemente, mas ele não é encorpado pra entrar no top 10. Eduardo Felipe, o que você acha? Ele se aproxima aí da minha... da forma em que eu tratei o Lorenzo, né, cara? É um jogo maneiro. Ele, inclusive, ele tem a marca dos autores, né, que é o controle de área e eles usaram de uma forma inteligente porque eles fazem o controle de área do Paris com grana. O controle de área do Paris é grana, né? Não é grana, né? É o... É o quanto você... É o quanto você tem ali de propriedades, e eu achei isso maneiro. Isso é maneiro. O setup do jogo... O setup do jogo já é o jogo, né? É. O setup do jogo já é o jogo. Não tá no meu top 10, mas... Conhece ele, Coelho? Não joguei. Isso já é da fase que eu acho que eu não tava nos board games, mas... Entendi. Mas, cara, é... Gosto, mas hoje não. Hoje não. O próximo... Hoje não. Hoje não. Hoje sim, hoje não. O próximo é o Porto. Pra mim, Porto. Jogo de hipster. Nem sei do que se trata. De hipster. Eu também não conheço. É jogo sobre a cidade do Porto. É. Hipster. Quis tirar onda, quis tirar onda colocando o jogo aí. Clássico Eurogame, né? Com o nome de cidade, né? A Europa. Inclusive, o tabuleiro dele é cheio de referência da cidade, né? Quem já foi, então vai e fica falando. Quem já foi, quem já foi, fica assim, eu já fui lá. Mas eu vi o tabuleiro, eu fiquei, olha, tem isso aqui lá, tem isso aqui lá, tem isso aqui lá. É mais hipster ainda, né? A hipster, tem um dragão azul, tem um dragão azul que você fica, por que essa porra do dragão? Ah, porque o time de futebol do Porto é o estádio do dragão e a Azuba. É hipster, hipsterasso. O Porto é o dragão azul. Bem, o próximo, cara, Top 10 Eterno, Gaia e Terra Mística juntos. A duplinha, né? No Top 10 Eterno. Duplinha lá. Alguém, alguma, alguém pensa diferente, Davi Coelho? Acho que não. Eu não lembro se o Terra Mística já frequentou o meu Top 10 em algumas das listas que eu fechei, que eu fechei, como foi pro ar, mas na produção da lista do meu primeiro Top 100, ele chegou em algum momento a estar no Top 1 do Terra Mística. Depois tu foi trabalhando e ele mudou. E aí depois eu fui só remodelando a lista e ele acabou acho que caindo pro Top 4 ou alguma coisa assim. Mas ele chegou a ser Top 1 em algum momento. Então acho que sim, eu colocaria no Top 10 Eterno assim, porque eu acho que a galera que gosta, cara, não sei, provavelmente tem, né? Galera que joga, ah, não é uma merda. Tipo eu falo que a Grico é uma merda. Mas eu acho que a galera que curte Eurogame não tem nada de mal a falar do Terra Mística. Eduardo Felipe, concorda? você segue os relatores? Concordo, concordo. Lembrando o pessoal do chat que alguém perguntou que tem mais de 5 ali no... Ah, tá. É que o Brás, os dois Bráses e o Terra Mística contam como uma coisa só. E as coisas estão contando como um só. Então tecnicamente... Tem 4. Tecnicamente tem 4. Tem 4. O próximo é o Rocio. Hipster. É jogo de pedrinha portuguesa. Não conheço. Hipster. Botou só pra tirar um, olha daí. É, Hipster. Stone Age, cara. Eu não vejo Stone Age num top 10. Ele tem seu valor, hein? Pra mim, ele gosta, mas hoje não. Pra mim é gosto, mas hoje ou não. Eduardo Felipe. Gosto, mas hoje não. Tem seu valor respeitadíssimo. Coelho. É, tem seu valor respeitado. Ele tem uma ideia muito maneira, né? Ele seria daqueles que tá no gosto, mas hoje não lá em cima, né? É. A pledge, né? Gosto, mas hoje não. Plus. É isso aí. Não, mas beleza. Vai ficar aqui no mesmo grupo aqui. Tangarden. Hipster? Não sei nem o que é isso aí, cara. É aquele negócio de montar Tangram? Não sei qual é, não. Tangarden. Então... Garden. Sabe aquele negócio de Tangram? Tá, eu sei qual é. É isso, deve ser, né? Não, não é não. Enfim. Tá aí pra tirar onda. Acho que ele tá anunciado por alguém, mas aqui o Luduprinho não tá carregando? Carregou. Tá anunciado por alguém? Não, tá anunciado por ninguém, não. Então é só pra tirar onda mesmo. Pra tirar onda mesmo. Pra tirar onda. Jardim do Tang, do suco Tang, pô. É, o Tang. Já saiu no pozinho pronto, né? Terrucioacan. Terrucioacan merece estar no top 10. Merece estar no top 10 fácil. Top 10 é eterno não, mas merece estar no top 10. Merece estar no top 10. Jogo é muito bom, cara. Eu gosto pra caralho, cara. Mas pra mim ele tá na mesma classificação do Lorenzo. Também. Um excelente jogo dos italianos lá, mas pra mim ele é gosto, mas hoje não. Acho que ele não é top 10. Ele não é jogo pra top 10. Ele não merece um top 10, não, Curly. Pra mim tá lá no 10. Anota o nome do Curly aí, hein. Pra mim tá lá no 10. Tá lá no 10. Tá ali entre 10. Parece ele ser um 15. Top 15.